Nerds e tudo, os fãs de J.A.O.J. Aqui quem fala é o Ogro. E se liguem aqui neste site que eu trago para vocês. É o site oficial do Call of Duty. No callofduty.com você vem aqui nesse link aqui, ó. Que é o Atlas de Verdansk. Explore todos os pontos de Verdansk. Atlas Tático. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Ele separa as áreas de Verdansk em cinco setores. E ele dá um nível. O próprio site descreve as áreas. Dá algumas características referentes às áreas. São características de vegetação. São características de relevo. São características de loot, visibilidade, obstrução e etc. Muito, muito interessante para você que é fã de Warzone. Passar um tempinho olhando isso aqui. Por exemplo, o setor norte de Verdansk que a gente abre aqui. Nós temos a barragem, túnel de Gora, bloco 16, bloco 17. É essa parte aqui. Depois nós temos a zona 1B, que é o Jardinsk-Spomiennik. Você tem que falar um pouquinho de russo. Que é o Jardinsk-Spomiennik. Que é aquela parte onde é que tem a delegacia. Tem umas casas por aqui. Tem bloco 23. E tem o Riverside, que é aquele leito de rio seco, né? Que vem da represa que está congelada. E nós temos a base militar de Arlov. Nós temos a pedreira, né? Que é o Query. E nós temos a zona 1E. Local do acidente, desfiladeiro, etc, etc. Que aí tem outras áreas aqui. Loss of Pass, se não me engano. Aqui a TV Station. Enfim, e aí nós temos características, por exemplo, de cada área. Vamos clicar aqui na base militar de Orlov Peak. Nós temos vários pontos de interesse. Vários pontos de interesse. São pontos onde você tem nomenclatura aqui específica. São pontos onde você pode encontrar as vendinhas, as possíveis vendas, né? Os spawns de venda. São pontos onde você pega aqui a zona de retração de dinheiro no modo saque. Alguns pontos onde tem veículos, helicópteros, né? Os veículos estão aqui. Helicóptero, caminhão, pontos de interesse em geral. Muito legal essas informações sobre o mapa. E aí você vê. O tamanho da base militar é relativamente pequeno. Landmarks são pontos de referência por onde essa área é facilmente reconhecida. Seclusion, acessibilidade, complexibilidade, verticalidade, vista, interior, cover e loot. Você pode ver aqui, por exemplo, que a área da base militar não tem tanto loot assim. Caixas de loot, localidades, enfim, interessantes para você cair como geralmente outras áreas têm. Você clica na imagem do mapa grande para variar. Vamos procurar uma outra área interessante aqui. Por exemplo, Verdansk Oeste. E ver, por exemplo, Boneyard. Boneyard é um lugar onde a galera cai com bastante frequência. Opa, eu coloquei armazéns, né? Não, coloquei Junkyard. Junkyard é fraco. Mas vamos ver o ferro velho de Zokov. Aqui olha a quantidade de loot que tem no Boneyard. Então já é bom a gente tirar informações daí, né? A quantidade de verticalidade aqui. A verticalidade é relativamente média. O que é interessante para um começo de jogo. Verticalidade alta geralmente implica em bastante vantagem ou desvantagem de high ground. Como acontece, por exemplo, em Downtown. A gente pode trazer aqui, por exemplo, escritórios, oficina. Tem os lugares, ó. Vamos lá, vamos para, por exemplo, o ponto 60. Ponto de vista, avião azul e os hangares, que é aqui mais embaixo. Escritórios e oficina, que é aqui mais em cima. Geralmente tem lojinha aqui em cima. 56 lojas, turbinas, estoque, avião, esconderijo de rebeldes e centro. Vamos escolher um aqui, ó. E aí a gente vê, por exemplo, nas áreas específicas do Boneyard, né? As características. Onde tem mais loot, onde tem mais cover, onde tem mais pontos de referência, onde é maior. Isso aqui é muito legal. Dá para passar horas você se planejando, você vistoriando, dando uma olhada aqui. O site é muito bem feito e é por isso que eu vim fazer essa recomendação a todos vocês. Vamos, por exemplo, para Centro e Sul de Verdansk. E aí a gente pega ali o estádio e Downtown. Aí aqui nós temos, ó, Ponte de Graça na estação de TV. Eu falei que a TV Station estava aqui para cima, não está. A TV Station é o primeiro ponto aqui de cima de Centro e Sul de Verdansk. Nós temos o estádio. Vamos ver o que tem no estádio. O estádio é um lixo, né? O estádio não tem absolutamente nada, ó. Interior, zero. Zero. Interior, zero. Seclusivo, que significa isolamento. E é realmente uma área isolada, uma área remota que, tipo, não tem nem como acessá-la. É um grande obstáculo no meio do jogo. Cover, gigante, né? Você só precisa se cobrir de um lado do estádio. Enfim, nós temos aqui informações. É bem legal, ó. Estacionamento, Praça D, Portão, Portão Grande. Essa é a área do estádio mesmo. Vamos dar uma outra olhada aqui. Por exemplo, Verdansk Leste, que é a área do porto. Nós temos a área da fazenda. Nós temos também o Lumberyard. Nós temos aqui a ponte. Muito legal. Complexo Penitenciário. Vamos ver a prisão aqui. E aí a prisão tem também os seus locais. O interior. Não tem muita coisa. 69, Classified. Olha que curioso aqui. 69. Eu achei isso aqui agora. Eu não tinha visto isso aqui. Eu não tinha visto isso aqui. Está faltando um ponto, queridos, na área da prisão. Olha só. Nós temos 68, nós temos 70. Nós não temos o ponto 69, que está Classified. Classified. E aqui você pode ver que está até um pouco bugado o site deles. Ou seja, é algo restrito. É um arquivo que nós não podemos acessar ainda. Ou seja, tem coisa vindo... Tem coisa vindo para a prisão. Tem coisa vindo para a prisão. Talvez temporada 5, quem sabe. Vamos ver se tem outras áreas aqui que mostram alguma coisa Classified. Ou se é só na prisão. Eu vou dar uma passada rápida aqui. E se tiver alguma coisa do tipo, eu informo a vocês. Mas, a princípio, foi a única hora que eu dei uma percebida em alguma coisa desse tipo. Curioso. Curioso. Olha só que legal. Então, eu espero que vocês gostem da ferramenta. Deem uma investigada aí por vocês também. Verdansk Oeste. Olha só. O aeroporto. Manutenção. Boneyard. Etc. Sudeste. Aí nós temos Train Station. Promenade. Etc. Grazna Hills. Znosk Spomiennik. Znosk Spomiennik. Para você treinar o seu russo também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Temos lives todos os dias. Em twitch.tv barra jogue como ogro. Se você for lá na twitch.tv barra jogue como ogro. Deixar o seu follow. Se eu seguir agora. É humilde. Grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho